Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você tá chegando nesse vídeo, já mete o dedão no likezão aí, que hoje eu tenho novidades pra vocês, rapaziada, tenho novidades pra vocês. Chegou a nossa webcam 4K, rapaziada, chegou, família! Não vou falar que demorou, porque realmente não demorou, beleza? Não demorou nada, foi praticamente 3 dias pra chegar. Mas antes disso, segue o nosso patrocinador de internet, The Flash, belezinha? Segue a Instagram deles, tá aqui, ó, dá uma passadinha lá, comenta lá, vem pelo rádio e tamo junto, beleza? Vou fazer um inbox aqui junto com vocês, espere aí, rapaziada! Bom, rapaziada, chegou aqui, ó, tá aqui a nossa encomenda, bonitinha, nosso PCzão, hype-roso. Ah, pra quem não sabe as configurações do meu PC, tá na descrição aí, ó, tá na... é, vou botar na descrição e hoje também a gente vai botar esse outro HD aqui, ó, de 1TB, beleza? Ou seja, vai ficar com um SSD pro Windows de... de 120GB, vai ficar... deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó... Ó, resumindo, a gente tem aqui um HD só pro Windows de 120GB, beleza? Um HD... não, aliás, esse aqui é um SSD... SSD de 120GB, um HD de 500GB e um SSD de 512GB e agora mais um HD de 1TB, beleza? A galera fica me perguntando, Rady, quais as configurações do teu computador? Eu falo 200 vezes na live, rapaziada, ó... Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês aqui o CPU-Z, ó... Pra quem conhece, conhece... vamos lá... O meu processador, rapaziada, meu processador é... deixa eu... cadê aqui, ó... Meu processador... aqui, ó... É um Intel Core i7-9700KF, beleza? Um SSD... E de memória a gente tem, ó... DDR4 32GB de memória, belezinha? Essas configurações do meu computador... Meu microfone da HyperX, tá aqui, ó... Microfonezinho da HyperX, tudo bonitinho... Placa de vídeo é uma... Uma RTX 2060... Tá aí... Mano, vai tá tudo na descrição... Agora nós vamos abrir... Aqui, ó... O que chegou pra gente é o nosso webcam 4K, beleza? Vou abrir aqui com vocês... Espere, rapaziada... Vamos lá, rapaziada... Mano, já tô aqui no computador... Como vocês podem ver... Essa é a imagem da minha webcam, beleza? É uma da Microsoft... Essa é uma webcam que eu uso da Microsoft... Eu vou deixar as especificações dela... Pra vocês aí também, beleza? Eu usava essa daqui, ó... Eu usava essa câmera aqui... Só que... Por que que eu parei de usar essa câmera aqui? Rapaziada... Porque eu preciso gravar vídeos... E a bateria dela simplesmente viciou... Por ela ficar ligada o tempo todo... Ela ficava ligada o tempo todo... Então... A bateria dela acabou viciando, beleza? E o que que eu fiz? O que que eu fiz, rapaziada? Pra melhorar nossas lives... Melhorar os vídeos aqui também... Comprei uma webcam nova 4K, rapaz... Eu vou até abrir aqui com vocês, ó... Fazer o inbox aqui com vocês... Abre tudo certinho... Deixa eu rasgar aqui... Vou rasgar logo... Vou rasgar logo... Cara... Essa câmera aqui é muito top... Pesquisei muito... Muitos vídeos dela... Antes de comprar... Até chegar nessa webcam aqui, mano... Olha só isso aqui, rapaziada... Bem... Bem... Bem embrulhadinho, ó... Joga ali no chão... Viu, ó... Três dias pra chegar, rapaziada... Três dias pra chegar a nossa webcam, mano... Olha só essa webcam que manda a Logitech, velho... Olha só isso aqui... Essa é a nossa nova webcam... Onde eu vou estar gravando os vídeos aqui sentado no computador... E pras lives também... 4K, rapaziada... Ela filma... Ela transmite em 4K, mano... Muito top, muito top, muito top, rapaziada... É, rapaziada... Mas não sonha aí, hein... Pra quem quer saber o valor dela... Com frete e tudo... Deixa eu pegar aqui, ó... Deixa eu pegar aqui pra vocês... Só um minutinho... Bom... Com frete e tudo... Deixa eu ver se não vai mostrar aqui nada... Pessoal meu, né, rapaziada... Deixa eu tampar aqui... Deixa eu ver aqui... Pronto... Vou mostrar só isso aqui, ó... Com frete... E tudo, ó... Vê se foca, ó... Vai focar aí, ó... Com frete... Tudo certinho... Junto com a câmera... Com a webcam... Saiu por R$ 1.050... R$ 1.050... Essa webcam 4K... Você vê que as especificações aqui, ó... Especificações dela aqui, ó... Aqui embaixo, ó... Vê se dá pra vocês lerem aqui... Eu vou deixar a minha mão aqui, ó... Vem aqui, ó... Especificações dela... 4K, beleza? Então vamos abrir ela aqui... Vamos ver ela aqui, rapaziada... Eita... É agora, é agora, é agora... Vamos lá, rapaziada... Vamos lá... Vamos abrir aqui... Vamos fazer um inbox aqui... Junto com vocês, ó... Abre aqui a caixinha... Toda lacradinha... Bonitinha... Aqui, ó... Tem que ter pegado alguma coisa pra cortar, mano... Tá aqui... Vou pegar e usar isso aqui... Só pra abrir aqui a caixa, mano... E pior que não corta... Aí deu ruim demais... O que eu vou usar pra cortar isso aqui, velho? Pera aí, rapidão, rapaziada... Vou pegar um negócio pra cortar aqui rapidinho... Pronto, rapaziada... Já cortei ali... Mano, olha a qualidade dessa webcam aqui... Vocês estão vendo, né? Agora eu só abri ela aqui, mano... Uai... Cortei tudo... Não vai abrir não, hein? Aqui, aqui... Abri, abri... Nossa, porque tinha mais uma fita ali... Vamos lá... Vamos abrir aqui... Tirando aqui da caixa... Tem mais uma caixinha dentro... Espera que eu vou mostrar a qualidade dela, hein? Nossa, rapaziada... Olha isso aqui... Mano, olha isso daqui, velho... Muito top... Muito top... Caraca, rapaziada... Mais uma conquista aí pro canal, hein? Olha só, mano... E é pesadinha, viu? 4K... 4K, rapaziada... Tem mais coisa aqui... Deixa eu ver o que tem aqui dentro... Ah, veio muita coisa aqui dentro... Bom, acabou... Deixa eu ver o que veio aqui... Nossa... Vê o cabo... Né? O cabo dela que liga no computador... O suportezinho que segura... Isso aqui, mano... O que que é isso aqui? Caraca, que chique, rapaziada... Aí... Veio uma sacolinha, mano... Crito Longitech, ó... Aguardar ela... Caraca, muito top... Longitech... Parabéns, hein? Rapaziada, e agora... Eu vou botar... Comparando as duas aqui na tela, beleza? Só um minutinho... Vamos lá, rapaziada... Como vocês podem ver aqui, ó... Olha aqui embaixo... Eu não sei como é que vai estar pra vocês aí... Se vai estar à direita ou à esquerda... Mas eu coloquei a imagem... Da webcam em cada posição pra você, beleza? Desse lado... Ah, desse lado aqui... Desse lado aqui, lado esquerdo... Pra mim... Aliás, pra mim é lado esquerdo, beleza? Pra mim é lado esquerdo... Tá? A webcam da Logitech 4K Full HD... O que vocês acharam, rapaziada? A imagem tá aqui embaixo... Pra vocês não confundir a webcam, beleza? E desse outro lado aqui... Desse outro lado aqui... Tá a webcam que eu tava utilizando da Microsoft... Como eu falei pra vocês... Eu utilizava essa câmera aqui... Só que a bateria dela ficou viciadona... Ficou viciadona de comprar outra bateria... Pra eu poder gravar na rua... Ou algo do tipo, beleza? E eu vou falar uma coisa pra vocês... Eu me surpreendi com a webcam da Logitech... O porquê, rapaziada? Ela tem um aplicativo dela... Ela tem um próprio aplicativo dela... Eu não instalei aplicativo nenhum... Só encaixei ela no computador... Pra poder gravar pra vocês, mano... A qualidade de imagem é gritante... É gritante, mano... Ela pega um ângulo de 90 graus... Eu vou gravar outro vídeo pra vocês... Mostrando o aplicativo tudo certinho... Aplicativo bonitinho pra vocês, beleza? Mas ela grava no ângulo de 90 graus... O espaço que ela pega, velho... Essa daqui da Microsoft... Dá uma cortadinha... E parece que a imagem é mais aproximada... Eu tô mais avermelhado, não sei... Mano, e a da Logitech 4K... Meu amigo, olha só... Mano, é gritante... É muito gritante mesmo... A imagem de cada webcam... Então... Se você quer comprar uma câmera de qualidade... Que vai durar muito tempo... Não tenha medo de investir... É que nem eu falei pra vocês, ó... Paguei aqui, ó... Ó... R$ 1.150... Nessa câmera da Logitech... Mas é o investimento que você vai durar, ó... Anos e anos... Pra poder você trocar... E trazer uma live de qualidade... Ou um vídeo de qualidade... Pra quem gosta de gravar vídeo assim, ó... Na frente do computador... Mostrando alguma imagem... Mostrando alguma coisa... Mano, é muito ótimo... Muito ótimo... Você não vai se arrepender... E tá comprando essa câmera... Da Logitech... Belezinha? Então, rapaziada... Fica todo mundo com Deus... Deixe suas... Deixe suas opiniões... Aí no comentário... Comente aí... Comente aí... O que vocês acharam, mano? Compensou ou não compensou... Pagar os R$ 1.050... Na câmera da Logitech? O que vocês acham, rapaziada? Compensou ou não compensou? Comente aí... Comente bastante aí... Que eu vou ler de um por um... E vou dar coração pra vocês... Belezinha? Então, tomo junto, rapaziada... Fica todo mundo com Deus... Forte abraço... Forte beijo... Até o próximo vídeo... E... Fui!